Salve, salve, galera do Esporte dos Mundo, Romulo Soares aqui de novo com uma notícia pra lá de curiosa envolvendo César Menotti, exatamente, César Menotti, da dupla César Menotti Fabiano e Hulk, o que eles têm em comum, a gente vai, tem um caso curiosíssimo que eu vou contar pra vocês e eu espero que você assista até o final, um vídeo bem curtinho hoje, antes de qualquer coisa, aquele pedido de sempre, se inscrever no canal aqui do nosso YouTube, dar o like no vídeo, espalhar esse link aí pra quem quiser saber essa história curiosíssima do Hulk César Menotti e claro, nos seguir nas redes sociais, arroba o portal NM e claro, seguir a gente nas redes sociais e também seguir o nosso site, nosso trabalho ali no esporte.nismundo.com.br, que é sempre atualizado com várias informações sobre Atlético Mineiro e outros clubes do Brasil e do mundo. Bom, então vamos pra notícia, recentemente aí o Hulk postou uma foto nas suas redes sociais, mais especificamente no Instagram, com várias peças de roupa da fornecedora de material esportivo Adidas, inclusive alguns tênis também. E aí, o César Menotti, que é um cara conhecidíssimo aí por suas piadas nas redes sociais, principalmente envolvendo seu peso, foi e comentou a postagem do Hulk falando ao Camisa 7, me manda as que ficarem apertadas pra você. fez essa piada aí, o César Menotti que ele faz várias peças com o seu peso e não perdeu a oportunidade de zoar aí o Hulk, que também é conhecido por ser muito forte, né, por ser muito largo, então fez essa zoeira e o César Menotti. Mas brincadeiras à parte, o Hulk é o grande jogador da temporada Atlético e também um dos grandes nomes do futebol brasileiro atualmente, né, ele que tá vivendo a primeira oportunidade de jogar no seu país, né, jogou apenas dois jogos pelo Vitória no início da carreira, agora sim, tá jogando uma temporada realmente pelo clube brasileiro, escolheu o Atlético, ele tem, ele é o artilheiro do clube com 11 gols na temporada, ele tem, e é o artilheiro da Copa Libertadores com 6 gols, é um grande destaque do Atlético, então ele tá participando também, fechando a atenção até dos músicos aí do Brasil, e também o Hulk tem não só a forma de marcar muitos gols, de ser forte, mas também de participar muito do jogo, vão ser assistências, sendo duas no Brasileirão, duas no Mineiro, uma no Libertadores e outra na Copa do Brasil, o Atlético precisa se reerguer, agora falando um pouco sério, do Brasileiro ter oportunidade, hoje o Hulk também precisa voltar a marcar, né, tá sentindo falta, e o Hulk torcedeu também, com certeza, de marcar, voltar a marcar o seu gol aí contra o Atlético Goianiense na partida hoje, no Mineirão, às 19h, horário de Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, hoje foi curtinho, foi a notícia só pra dar uma descontraída, espero que você tenha gostado, pra saber mais sobre essa notícia, tá lá no nosso site, tudo sobre esse caso, desenvolvendo César Menotti e Hulk, e várias outras coisas, tudo sobre o Galo, tá lá esportnewsworld.com.br. Eu vou ficando por aqui, vou deixando um abraço, até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.